Brasil, varanil! Estado ao quadro! Tapa ou não, tapa! Vamos lá, um programa de perguntas e respostas, né? Que ajuda hoje a criançada a fazer EAT, né? Tudo ok? Tudo ok? Tudo ok? Beleza! Tudo ok? Conferido, né? Vamos continuar com o mesmo time? Mesmo time. Então, o que time é teu? Qual time? O teu time, qual é? Era eu? Tu? Eu, tu? Não, fala o nome que o povo de casa não entende, não! É, o Zé tá de folga, então entra o Bob Donaia. Eu, toalha e o jumento. Vem, jumento, pra cá! Imagina um jumento. Atenção, que essas perguntas vão cair no Enem. Atenção, meu Brasil varanil. Vai cair, vai cair no Enem. Ó, vocês ficam de lado. Só fica aqui quem vai concorrer inicialmente, né? Vamos lá. Vamos lá. Oi? Cadê o seu adversário? Vem, Bob. Bob, o Tommy e o Samurai ficam aqui. Bora, rapaz! Pelo amor de Deus, isso é televisão! Pessoal, tá muito leve, tá muito leve, tá muito leve, não tá? Ô, ô... Coringa, me dá esse brinquedo novo aí. Ei, isso, tem dois microfones. Só apareceu um. Tem uma a mais. Pronto. Tem uma a mais. Oi? Tem uma pessoa a mais. Não tem problema, faz o rodízio. Vamos lá? Posso começar? Posso? Um é seu. Atenção! Olha um pro outro. Mão na orelha. Peraí, pôr. Atenção! Mão na orelha. Quantos séculos há em um milênio? Dez. Certo! Acunho e matelo. Na orelha. Na orelha. Vá, rapaz, em qualquer lugar. Pronto. Vamos lá. Toma. Posso uma pergunta? Quantos minutos tem três horas? Noventa. Cento e oitenta. Ah, tão delicado. Bob Noia e jumento. Quantas são as cores do arco-íris? Sete. Certa a resposta. Deixa o martelo. Samurai e toalha. Qual é a letra que antecede a letra O no alfabeto brasileiro? Valeu não. Eu não terminei a pergunta. Agora você vai responder. Vamos lá. N. Fim da peste. Vai. Quem? Vai. Não, mas tu vai. Vai, rapaz. Próximo. Qual a banda de rock que o cantor britânico Fé de Mercury pertenceu? Queen. A Queen. Isso. Bora. Qual é o único país onde o animal coala vive? China. Austrália. Errou, Jair. Vai. Miserável. Onde são disputadas as lutas de judô? É Japão. 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 É no tatame. É no Japão, pô. É tatame. Quer dizer que no Brasil não pode lutar, não. Não pode lutar judô. Na Itália também não pode, né? Não pode não, né? Mas o sol no tatame também não. Onde é? O tatame. O tatame, Jair. É no tatame. Sai daqui. Outro. Qual a cidade brasileira conhecida como Terra da Garoa? Tempo. Um, dois, três. Acabou o tempo. Um, dois, dois. São Paulo. Um dia aí. Cada um leva um. Vem. Outro. Por ser bipe de quantas patas tem uma galinha? Duas. Certa resposta. Não é pata não, é pé. Galinha tem pé, não tem pata? Ela anda com ele. Tá no mesmo, filho de rapar... Bata, vá. De rapar... Bata, rapar... O programa aqui é meu. Qual país tem como capital a cidade de Lisboa? Eu sei. Não, peraí. Se ele não souber... Passa ou repassa? Repassa. Olha, me senti em seus portiolos. Qual é? Portugal. Tá certo? Certa. Resposta, Cunha. Qual é o nome do macho da cabra? É, é bizarro. Você é injusto. Agora você fez justa a sua família. É o quê? É o quê? Quem? É o Bob Jag. Vai. Vá. Vem cá. Vem cá. Vá. De que país eram os faraós? Coroa, pode repetir que eu não escutei direito não. Por favor. Você se engasgou um pouco. Repita, boy. De que país eram os faraós? É gito, meu irmão. Certa a resposta. Vá. Vá. Que animal está estampado na nota de 10 reais? Passa. Vem. Arara. Arara. Quem nasce em Santa Catarina é? Santa Catarinense. Meu Deus. Responda. Como é que é? Repete aí, por favor. Eu quero silêncio, por favor. Eu peço silêncio, por favor. Quem nasce em Santa Catarina é o quê? Catarinense. O milagre na TV brasileira foi salvo a gramática. Acabou o programa. Amanhã, amanhã tem mais um Tapa ou não Tapa.